Outubro é mês do Halloween, e pra entrar mais nesse clima de terror, além de mudar o ícone e o banner do canal, eu decidi fazer um vídeo bem legal pra vocês, como tá aí no título. Hoje eu separei as espécies que são predadoras em como treinar o seu dragão, ou seja, dragões que se alimentam de dragões. Embora a maioria seja naturalmente agressiva, são poucos que de fato predam outras espécies. E é isso que a gente vai ver hoje aqui, e espero que gostem e vamos começar! O primeiro predador da lista é o Garra da Morte. Ele ficou famoso depois de aparecer em Corrida Até o Limite, na temporada 5 e 6, podendo ser visto em cerca de dois episódios. Na história, o seu habitat natural é a ilha de Vanahai, o lar de descanso final das espécies, onde junto com o seu bando, o Garra da Morte é conhecido por caçar dragões doentes ou feridos, como se fosse literalmente um carniceiro. Isso fica em evidência quando o bando de garras tá prestes a atacar um Gronkel, e se não fosse a ajuda do Dagur já era. Além da alta velocidade, essa criatura dispara seus próprios dentes e possui um ótimo trabalho em equipe. Eu só não entendo uma coisa, Vanahai é protegida pelos sentinelas, e então por que simplesmente não expulsam os Garros da Morte? Bom, comenta aí a opinião de vocês sobre isso. O próximo que eu separei é o Canção da Morte, uma espécie bem interessante que também apareceu em Corrida Até o Limite. Na história, o maior representante dela é o Garf, e por conhecerem ele desde que nasceu, os cavaleiros se tornaram aliados e por isso não foram devorados. Aliás, eles quase foram. No entanto, o Canção da Morte é naturalmente selvagem, e além da aparência singular, emite um canto melódico, um tipo de chamado, que leva as vítimas até a sua armadilha. Ao serem atraídos pelo canto, ele dispara um tipo de ambar laranja, que rapidamente solidifica e prende os dragões. Desse modo, ninguém consegue fugir e acabam sendo devorados, afinal nem todos têm a sorte de serem salvos. Lembrando que algumas espécies são imunes ao Canção, por exemplo, o Asa Serpeante e o Tambor Trovão. Bom, no mais, ele é um predador poderoso, e sabe utilizar seu conjunto de habilidades com maestria, por isso não podia ficar de fora desse vídeo. Seguindo com o próximo, temos o Invasor de Cavernas. Na minha opinião, além de ser um predador a sangue frio, também é um dos mais assustadores da saga. Ele apareceu pela primeira vez na série Corrida Até o Limite, mas também pode ser visto em Os Nove Reinos. Na história, esse dragão tem uma aparência bizarra, e é famoso pelos seus poderes inusitados, como dobrar o próprio esqueleto e soltar um muco inflamável. O Invasor de Cavernas tem esse nome porque realmente invade cavernas e lugares no subsolo, com o intuito de achar sua principal fonte de alimento. Os ovos da Lagarta de Fogo, também chamados de Fire Comb. Agora eu entendi. O tal do invasor não expulsa os dragões sem motivo. Ele tava procurando ovos. Ele tava tentando chegar até aqui, na colmeia dela. Que dragão idiota! Essa espécie é determinada e muito resistente, e sinceramente ela me dá até medo. Oi, meu chapa. Continuando, temos agora o Ferrão Letal. Um dragão que foi apresentado lá no terceiro filme, e depois apareceu também na série Os Nove Reinos. Ela ganhou notoriedade por ser a espécie do Grimmel. Eu sei que no filme o bando de ferrões era comandado pelo Grimmel. Porém, vale ressaltar que a espécie é naturalmente agressiva. Nessa cena aí, a gente vê que tem um garrinha preso com a cabeça quente, revelando que ele seria devorado pelos ferrões. Os ferrões letais vão ter que dormir sem jantar. Eca, seus dragões comem... dragões? Vai! Onde é o banheiro? Eu tenho que... E isso prova que a espécie de fato se alimenta de dragões menores. A gente viu que o bando deles é altamente perigoso, e juntos podem enfrentar qualquer ameaça. No mais, o ferrão letal emite um ácido altamente inflamável, e pode usar tanto as suas presas quanto o ferrão pra se defender. Realmente bem legal. Agora, pessoal, eu separei uma das minhas espécies preferidas. Não só porque eu gosto dela, mas porque é uma das mais perigosas da franquia. Sim, eu tô falando do famoso dragão bombardeiro, o grandioso asa de sombra. Espera aí, estão indo embora? Não é novidade que tanto o Alpha quanto os menores são predadores perigosos, e podem caçar espécies e pessoas, armando emboscadas que servem pra facilitar o ataque deles. A relação do Alpha com o bando é quase perfeita, onde juntos se tornam praticamente invencíveis. Não é à toa que vivem numa ilha isolada. Essa espécie é muito agressiva e talvez uma das mais fortes da série, então vai fazer parte da nossa lista. Chegando no último dragão e que não podia ficar de fora, temos a Morte Rubra. A grande rainha talvez era uma das maiores predadoras de todo esse universo. Se o dragão não levasse comida, ele mesmo se tornaria o próprio alimento, como aconteceu com aquele Gronkiel. Isso revela, pessoal, que a Morte Rubra não hesitava em comer seus próprios operários. Até porque o tamanho dela, comparado a eles, é como se os dragões fossem apenas um aperitivo, né? Lembrando que não só o Gronkiel foi devorado, um zíper arrepiante também, que não conseguiu fugir a tempo. Simplesmente assustador. Mas sim, a Morte Rubra se alimentava de animais, peixes e inclusive de dragões. Aliás, pessoal, existem muito mais espécies que também são predadoras nesse universo. Hoje eu separei cinco delas e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Não esquece de comentar se você gostaria que eu fizesse uma parte 2 desse tema. No mais é isso. Se for do seu interesse, dá uma passadinha na minha loja. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.